Olha só que oportunidade pessoal, acabou de entrar como recomendado aqui a panela de pressão da Electrolux para você que está acompanhando as melhores ofertas da Black, aproveita para acessar o link na descrição para vocês poderem conferir, panela de pressão elétrica Electrolux, o modelo tem 6 litros e ela tem a experiência digital pessoal, eu tenho essa panela e vale a pena cada centavo de investimento, aproveita para acessar o link na descrição para vocês poderem garantir, o preço dela está sensacional porque essa panela é muito boa, você consegue fazer vários tipos de alimento e ela tem várias travas de proteção, é uma oportunidade incrível, procura aqui no canal para vocês verem o vídeo de unboxing dela mas já acessa o link na descrição porque ela está com frete grátis, ela está com envio imediato ela estava custando R$ 561 e ela baixou hoje na promoção, lembrando que nós estamos no momento na Black Friday pode ser que até tenha esgotado quando você estiver vendo esse vídeo, ela baixou para R$ 499, ou seja, 11% off e você ainda pode comprar em 10x sem juros de R$ 49,90, é muito barato pessoal, é muito acessível ela funciona tanto no R$ 110 quanto no R$ 220, tá bom? ela tem a tampa de aço inoxidável e a estrutura de aço inoxidável com revestimento antiaderente ela conta com um display digital, ela tem a função de manutenção de temperatura ela é programável, a capacidade em volume dela é de 6 litros, equivalente a 30 xícaras aproximadamente ela vem com acessórios incluídos, colher de plástico, espátula, plástica e o copo medidor as especificações dela é uma panela elétrica de 1000 watts pessoal, de potência, tá bom? aproveita para acessar o link na descrição e já garantir essa oferta está sensacional o melhor preço do Brasil para vocês, o link está aí embaixo, deixa o seu gostei aproveita para enviar no grupo da família, dos amigos a gente galera vai estar acompanhando aqui as melhores promoções da Black Friday então aproveita para se inscrever, para você ficar por dentro de tudo que está rolando nessa Black muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal, tchau tchau tchau